Bruno Rodrigues, fora do São Paulo, de volta à Ponte Preta, essa informação vou trazer pra vocês aqui em primeira mão. Galera, mas antes gostaria muito de pedir o seu like, a sua inscrição, ajuda demais, ajuda demais os sonhos do canal. Essa notícia surgiu hoje pela manhã, na qual Bruno Rodrigues, os diretores da Ponte Preta, teria o procurado com interesse muito forte em trazê-lo de volta à Ponte Preta. Lembrando que Bruno Rodrigues teve sua melhor temporada no ano passado na Ponte Preta, com muitos gols e muitas assistências, sendo o principal jogador da Ponte Preta. Ponte Preta vendo que ele não estava sendo aproveitado no São Paulo, resolviu fazer uma assuntagem, mas o São Paulo nem quis começar a negociação, galera. Ao que tu indica, o São Paulo tem planos muito grandes pra Bruno Rodrigues, o São Paulo está entendendo que Bruno Rodrigues está apenas se adaptando ao São Paulo. Não é um mau jogador, é um jogador que está se adaptando e quando se adaptar, vai dar certo, vai estourar no São Paulo. É um jogador do um contra um, jogador de drible, um jogador muito raro aí no futebol mundial hoje. Um jogador que gosta do drible, por isso o São Paulo não quer se desfazer tão facilmente de Bruno Rodrigues. E o São Paulo negou já a primeira sondagem da Ponte Preta, entendendo ter planos grandiosos, futuros e muito bom a Bruno Rodrigues. Galera, você gostou do São Paulo não querer reemprestá-lo à Ponte Preta? Deixe a tua opinião, você acha que o São Paulo fez certo em mantê-lo aqui, em apostar nele para um futuro? Deixe a sua opinião e lembre-se galera, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Um grande abraço, não sai sem deixar o seu like e a sua inscrição nos ajuda demais. Fiquem com Deus, Antônio Gomes aqui para o canal Papo de São Paulino. Salve galera, quero trazer para vocês também lance da estreia de Facundo Milan ontem no Sub-20 do São Paulo. O jogador que o São Paulo foi buscar lá no Uruguaio. Vocês podem observar, ele é o camisa 19 do São Paulo. Esse centroavante canhoteiro aí com a 19, ele entrou no lugar do Juan. E a galera toda pedindo, sobe o Facundo, sobe o Facundo. Pelo pouquinho que eu vi dele aí, galera, eu acho que ele apanhou um pouco da bola aí, hein? O que vocês acham aí, ó? Vocês acham que esse garoto está pronto já para jogar no profissional do São Paulo? Olha aí, apanhando da bola no domínio de bola, na hora que pegar um zagueiro bom, experiente, brasileiro. Eu não sei não, hein, galera? Eu acho que melhor esse cara se adaptar mais um pouco aí no São Paulo, porque a gente, a torcida, a gente não acompanha treinamento, né? A gente já fica, pô, pede o cara, sobe o cara, sobe o cara, sobe o cara. Olha aí a furada dele, ó. Será que esse garoto está pronto para pegar a camisa 9 do São Paulo? Olha aí, Leila, será que ele está pronto para pegar a camisa 9 do São Paulo e assumir a titularidade? Está aí. Deixe a opinião de vocês aí no espaço para comentários. Abraço a todos, fiquem com Deus.